Pronto, isso! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passa Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve aí no nosso canal, põe um joinha para a gente também, tá? Acompanhe as nossas outras receitas, tá bom? Gente, hoje a gente vem trazendo para vocês uma receita que vocês vão amar. É, logicamente, a gente já fez essa receita lá no tampão atrás, mas hoje a gente vem reproduzir novamente para vocês. Com um outro recheio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Lógico, o meu recheio também é uma opção que vocês podem estar mudando. A gente vai fazer hoje massa folhada de creme, maçã e canela. Olha só que coisa gostosa! A nossa massa folhada, gente, a gente vai ensinar vocês a fazer uma massa folhada básica, tá? É super simples e fácil de fazer também. Demora um pouquinho só para a gente abrir a massa, mas de resto ela vai ficar maravilhosa e você pode estar recheando o que você quiser, tá bom? Vamos lá, meu filho? Vem cá, minha querida. Vamos mostrar o que a gente vai precisar. Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, de preferência sem fermento, tá? Vamos colocar também 15 gramas de sal, 5 gramas de açúcar refinado, tá? E o nosso ponto com água. O interessante é que na nossa água, se você estiver usando a macera, você usa água fria, tá? Bem gelada. E se você estiver usando igual, a gente está fazendo aqui na mão. Pode ser água em temperatura ambiente, tá bom? Aí a gente vem para cá, que é a nossa margarina folhada. Vamos usar 500 gramas de margarina folhada para folhados, né, na realidade. Essa margarina para folhados você encontra em supermercados, atacadistas, lojas especializadas em produtos para padaria. E ela é uma margarina diferente das que a gente costuma ter, tá? É interessante que você use especificamente margarina para folhados para que você tenha um resultado bom e satisfatório nos seus produtos, tá bom? Aí a gente vai vir aqui, logicamente, no nosso recheio, né? Nosso creme de confeiteiro pasté, que a gente já deu a receita. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha, que é um creme maravilhoso e também fica muito gostoso. Então aqui eu vou usar o nosso creme de confeiteiro. A quantidade aí vai muito de vocês, tá? Maçã, também lógico, tem que a gente vai fazer de maçã, tem que ser de maçã. Mas você pode usar maçã, pera, banana, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? Aí a opção é com vocês. E vamos usar também a nossa canela em pó, tá bem? Então só isso, só isso. Olha, maravilha. Então vamos lá, minha flor. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa massinha, tá? Vamos colocando aqui o nosso sal, o nosso açúcar, tá? Lembrando, alguns amigos, que nós não vamos fazer com fermento. Porque se você colocar fermento aqui e não vira massa folhada, ela vai virar croissant. Então também é interessante que vocês tenham esse cuidado. A gente também tem aí a massinha do croissant. Dá uma olhadinha no vídeo lá, tá bom? Então aqui a gente vai dando uma mexidinha aqui no nosso trigo, misturando aqui o nosso sal e o nosso açúcar. Não é necessário colocar melhorador nem nada. É uma massinha básica mesmo, tá bom? Perfeito. Agora a gente coloca aqui na nossa mesa e aqui nós vamos dando ponto com água, tá? É uma massa não muito seca, mas também, lógico, não muito úmida, né? Como a gente está sempre mostrando para vocês. Perfeito, prontinho, gente. Já chegamos no ponto da nossa massa. Como a gente sempre sugeriu para vocês, a massa aqui não fica grudando, né? Fica assim, pontinho certo. Com a palminha das mãozinhas aqui é só a gente rasgando a massa até a gente achar o nosso ponto de véu. Então, para a gente acelerar o processo, eu vou passar no cilindro e vamos deixar ela aberta aqui, olha. Um retângulo, tá? De aproximadamente uns 3 milímetros. A gente vai mostrar para vocês aqui. E vamos dar um descansinho nela de 10 minutos, tá bom? Para a gente começar a passar a margarina e a gente abrir a nossa massa, tá? Aguenta aí. Pronto, isso aí, ó. Já deixamos a nossa massa já, na medida que eu falei para vocês, aproximadamente aí entre 3 milímetros, tá? Nós abrimos um retângulo dela e deixamos aqui 10 minutinhos, tá bom? Então, agora aqui nós vamos fazer o processo de espalhar a nossa margarina. Você pode estar fazendo de várias maneiras. Você pode colocar um plástico filme e esticar. Você pode estar fazendo ela aqui como se fosse uma carta. Você colocar a sua margarina aqui no meio e você dobrar. Existem várias maneiras. Essa maneira que eu vou mostrar para vocês aqui é a mais simples também, que eu acho que espalha melhor também a nossa manteiga. Então, a gente vai pegar aqui a nossa manteiga. Eu vou colocando aqui, olha. E nós vamos passar, colocar a nossa manteiga em 2 terços da nossa massa. Vamos dizer que você vai dividir a sua massa em 3 partes, certo? 3 partes iguais. E você vai colocar a margarina em 2 partes e a outra parte você vai deixar sem, tá bom? Então, aqui agora é só espalhar a nossa margarina. Ó, perfeito? Então, aqui já espalhamos aqui a nossa margarina, tá? Interessante, como eu disse para vocês, que seja uma margarina para folhados, tá? Ela fica grossa assim mesmo, tá bom? Aí você pode vir mesmo até as beiradinhas aqui, ó, tá bom? Você espalha bem ela, tá bom? E perfeito. Então, agora aqui a gente pega um paninho, né? Para a gente limpar as nossas mãozinhas. Prontinho? Já peguei ali um paninho, só tirar o excesso mesmo da nossa mão. E depois do restante a gente passa aqui, ó. Então, agora o que a gente vai fazer, gente? É interessante que nós façamos o seguinte, ó. Para que a nossa massa, a sua manteiga não fuja para lá, você dá uma dobra nela. Dá uma puxadinha aqui, ó, na beiradinha. Ó. E a gente dobra a nossa massa aqui para dentro, ó. Só fazendo aqui uma espécie de um... Como eu vou dizer? Para a massa não fugir. Para a nossa manteiga não fugir, tá bom? Então, ó, é só uma dobrinha aqui, ó, para dentro, ó, tá? Para a sua manteiga não fugir na hora de você abrir a sua massa, tá bom? Aqui, ó. Uma dobrinha aqui, olha. Ó, perfeito. Certo? Jóia. Então, agora... Como eu ia dizer? Aí aqui, olha, é o seguinte. Essa massa, um pedaço onde a gente não passou a manteiga, a margarina, nós vamos dobrá-la para dentro, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai dobrar, né? Lógico, tem que dar aquela dobrinha também para ela não ficar fugida. Aqui. E aqui, ó, te dar uma acertadinha, ó, para ficar certinho aqui, ó, a mesma quantidade de lá. De preferência também, tirando sempre o excesso do trigo, tá? Se tiver muita bolha aqui, vai levando o ar para fora aqui, ó, sem deixar ela estourar muito, ó, tá bom? E agora esse, a outra parte onde está a manteiga, a margarina, a gente vai jogar por cima, ó. Nesse processo aqui, acertando, ó, a nossa massa direitinho, ó. E agora aqui a gente vai fazer o nosso processo de abertura da nossa massa, ó. Sempre de preferência, né? Deixando sempre certinho, ó. Tá vendo, ó? E agora aqui, é o processo de abertura. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos colocar trigo, tá? Não precisa ter dó, não. Porém, aquilo também não vai jogar um quilo de trigo aí, tá? É somente para ele não grudar na nossa mesa, tá? E a gente vem com o nosso rolo aqui, ó, e a gente vai só abrindo, ó. É sutilmente, não é necessário muita força, tá? E outra coisa também que alguns amigos perguntam, Adilson, eu posso abrir num cilindro? Gente, eu não aconselho você abrir massa folhada num cilindro. Se você tiver uma laminadora, aí é diferente. A laminadora já é própria para isso. Agora o cilindro não é muito propício para você estar abrindo massa folhada. Então é interessante que você faça mesmo a sua massa aqui, ó, no rolo, tá? Vamos abrindo e vamos deixando ela o mais fino possível para que a gente possa estar espalhando aqui, ó, a nossa margarina. Olha, perfeito? Já abrimos aqui a nossa massa, já espalhando, de bem dizer, né, a nossa margarina. Deixamos ela aqui, ó, um tanto aberto de mais ou menos uns 2 milímetros, tá? A nossa massa. Então agora aqui a minha princesa está perguntando para mim o seguinte. Adilson, qual que é o melhor processo para você fazer massa folhada? O melhor processo que tem para você fazer massa folhada é você usar a margarina com folhados, você abrir a massa, quanto mais dobras você der, melhor ela fica. E geladeira. Interessante da sua massa folhada, dela que ela fique. Uma massa folhada bem feita é geladeira. É o quê? A gente vai fazer as nossas dobras. A massa folhada, ela são 3 dobras de 3, que é o quê? As 3 dobras de 3 que a gente vai fazer, como a gente mostrou para vocês, é uma massa em cima da outra, são 3 dobras, certo? Então você vai abrir ela, vai deixar, vai dobrar novamente, vai abrir, vai fechar novamente, vai abrir. Enfim, e cada processo desse é meia hora de geladeira. Então o quê? A gente abriu a nossa massa, a gente vai fazer agora a primeira dobra de 3 e vamos deixar na geladeira meia hora, tá? Para que depois a gente possa abrir novamente e a gente ver o processo como é que faz direitinho. Então vem cá minha flor, primeiramente a gente abriu a nossa massa, então agora aqui a gente vai fazer a primeira dobra, tá? Então aqui a gente vai colocar do mesmo jeito que nós fizemos, vamos colocar a nossa massa em cima, de preferência aqui sempre tirando o excesso do trigo, tá? Se você tiver aquela vassourinha para trigo, para mesa, né? Você pode tirar sutilmente para que ela não rasgue a sua massa, tá? Porque quanto mais você abre, mais ela vai ficando folhada. Então ela já vai ficando mais sensível ao toque, né? Então ela pode rasgar e aqui também vamos dobrar por cima, ó. Então aqui a gente acerta direitinho e isso daqui, gente, é contado como a primeira dobra, tá? A gente abre a massa, fez a primeira dobra, essa daqui. E esse processo nós vamos fazer três vezes, porém, para cada vez que nós vamos dobrar, a gente vai deixar ela meia horinha na geladeira, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir a massa agora, sempre com um pouquinho de trigo na nossa mesa, ó. Essa é contada a primeira dobra, tá? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos abrir a nossa massa aqui. Perfeito? Pronto. Aí, ó, já abri a nossa massa, tá? Então agora aqui a gente já fez a primeira dobra, né? Já abrimos a primeira dobra. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dobrar ela novamente e aí a gente vai deixar ela lá na geladeira, aqui, ó, por aproximadamente meia hora, tá bom? É o tempinho só dela dar aquela esfriadinha, ó, tá? Então a gente vai dobrar, que aqui seria a segunda dobra, né, da nossa massa. Vamos deixar aqui, ó, certinho. Tirar o excesso do trigo que tiver, ó. Por isso que é interessante não colocar muito trigo, tá? E, ó, a gente vai colocar aqui por cima. Vamos acertar aqui, ó, direitinho. Se precisar, você pode dobrar pra dentro aqui, ó, pra acertar. Perfeito. Então agora aqui a gente vai enrolar num plástico, ó, vou deixar ela desse jeito. Vamos fazer isso aqui, ó, e vamos fazer isso aqui, ó. Perfeito? Vamos colocar ela num plástico, né, ou o que você tiver aí, né, disponível. Uma sacolinha, enfim, só pra ela não pegar aquela filhada de geladeira. Tá vendo? Então aqui, ó, a gente enrola, né, e aí a gente deixa ela lá na geladeira meia horinha pra que a gente possa tá abrindo novamente, tá? Então agora, aguenta aí que a gente já volta. Ó, prontinho, gente, aí, ó. Agora já deixei aqui a nossa última massa, tá? Já desembalei aqui, então agora eu já fiz. A segunda vai ficar o vídeo muito comprido. Essa daqui agora a gente só vai abrir pra gente poder modelar, tá? Essa daqui já foi a terceira dobra. Então agora aqui a gente vai abrir a nossa massa pra gente poder modelar o nosso docinho de... É, o nosso folhado de maçã com canela. Então agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Que nós fizemos nas outras vezes anteriores. Nós vamos abrir a nossa massa aqui agora, ó, até numa espessura de aproximadamente aí uns 2 a 3 milímetros, tá bom? Então agora aqui a mesma coisa. Só abrir. Isso, perfeito, aí, ó. Agora a gente só dá aquela última vidinha aqui, olha. E, perfeito, ó. Já deixamos a nossa massa na espessura aqui de aproximadamente, gente, uns 2 a 3 milímetros, tá? É lógico que vai muito gosto de vocês, tá bom? Então vamos acertar a nossa massa. Eu vou colocar um cortadorzinho assim, olha, de... É... Um friso, né? Aí também é lógico do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então a gente vai marcar aqui, ó, vamos tirar essa lateralzinha, tá? Que a gente aproveita. Vamos deixar a nossa massa aqui o mais reto possível, tá? Isso aqui depois a gente faz aí um palmeirzinho, um palitinho de açúcar. Dá pra fazer bastante coisa com o restante da nossa massa aqui, ó, tá? Ó. Só pra gente deixar mais ou menos aí, ó, lisinho a nossa massa. Então agora aqui, olha, vai muito também o gosto de vocês, tá bom? A gente vai sugerir aqui pra vocês fazerem. A gente vai fazer aqui, são uns quadradinhos, ó. A gente vai dividir a nossa massa em 3, ó. Aproximadamente isso daqui. Então, vamos ver. Mais ou menos isso daqui. Se você tiver a régua aí também, fica bem mais fácil, né? Lógico. E... Epa! Fugiu aqui. Beleza. Ah, mais ou menos isso daí. Ficou torta a mesa, mas não tem outra vez. Então aqui agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai dividir a sua massa, ó. Então vamos colocar o quadrado aqui, ó. Tá? Ó. Fazer as coisas com pressa. É isso aí que dá, tá? Então, ó. Vamos dividir a nossa massa. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pôr daqui, amor. Tirar pra cá. Aí a gente vai mostrar melhor. Desse jeito. Então você vai poder fazer de duas maneiras. Ou você já coloca aqui o seu recheio, já as suas bananas. Enfim. Aí você... A sua... A sua maçã. Aí vocês decidem, tá bom? A gente vai fazer aqui. Vai dar uma sugestão. A gente vai fazer isso daqui. Você vai passar um pouquinho de gema, ó. Nas laterais, tá? Da sua massa. Essa outra massa aqui, olha. A gente vai pegar um cortadorzinho, um copo. Enfim, o que você tiver. Ó. Aí você vai fazer aqui, centralizar. E nós vamos tirar esse centro aqui, ó. O meio dele, ó. Tá bom? Nossa massa ficou chique. Aí a gente vai vir por cima e você cola. Ó. Você coloca aqui por cima. E nesse meinho aqui, é que a gente vai colocar. Vamos dispor aqui o nosso creme. Ó. A gente vai colocar a quantidade de creme, tá? Vocês aqui vão definir também. Isso daí vai muito do seu gosto, tá bom? Porque normalmente a massa folhada, ela é gostosa ou até pura, tá? Ó. Vamos colocar aqui. Uma quantidade. No centro. Vamos colocar aqui uns pedaços de maçã. E a minha flor já descascou ali pra gente. Ó. Vamos colocar aqui uns pedaços. A quantidade também, lógico, vocês que definem. Ó. Colocar aqui. E a gente vem com a nossa canela. E lógico, já damos aquele incrementado aqui. Perfeito? Jóia. Agora aqui nas laterais, a gente passa a nossa gema. Ó. E aí a gente vai colocar ele na forma. E não é necessário que nós deixemos ele crescer, tá? Porque a massa folhada não tem necessidade de crescer. Do jeitinho que ela tá aqui, olha. É só você colocar numa forma, tá? E a gente vai levar ela pra assar numa temperatura de 200 graus, tá? Num forno bem quente já. 200 graus. Aproximadamente aí uns 15 a 20 minutos. Depende, lógico, que é o seu forno também, tá bom? Não é necessário dar vapor nem nada. O jeitinho que ela tá aí é só colocar no forno e assar. Então eu vou acabar de fazer. Mostro pra vocês o resultado final, tá? Aguenta aí. Pronto, isso. Enfim, já o Gabriel tá fazendo pra vocês como que ficou a nossa massa folhada com o nosso creme e maçã. Gente, ficou maravilhoso. É lógico que a gente... Tá bonita a beça, o cheiro. Então tem o que dizer. Mas pra saber se tá gostoso mesmo, vem cá, minha flor. Deixa eu... Vamos partir aqui no meio que ficou grande, né? Escolhe, amor. Qualquer... Posso ser esse aqui? Ah, então vamos logo partir um grandão, né? Olha só, gente. Quanto maior a massa que você fizer, maior ele fica, né? Lógico. Quanto mais você estica, menorzinha ela vai ficando, tá? Então vamos colocar aqui, olha. Então vamos partir aqui no meio. Nossa, olha o silêncio do Stalin, né? Então, aqui, olha. Por favor, amor, olha. Nos diga. Ai, que delícia. Maravilhoso. Gostoso, né? Parabéns. Dá a gente ter uma de show. Vamos me acabar. Obrigado, amor. Muito bom, obrigado. Bom, vamos ver aqui, gente, de novo. Ela já saiu correndo mesmo, né? Então, vamos aqui, olha. Olha só, que coisa de louco. A gente não tem nem o que dizer mesmo, olha. É muito suspeito em dizer. Além do que a massa, olha, ela fica, olha. Olha, todinha folhadinha. Gente, olha, não tem nem o que dizer. Fora também é interessante que você tenha uma margarina folhada de uma boa qualidade para que quando você comer também você não sinta aquele gosto de manteiga, sabe? Porque dependendo da qualidade que você usar, com certeza você vai ter um produto de qualidade, tá bom? Gente, gostaria de agradecer aí a todos que têm acompanhado nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve aí no nosso canal, põe o joinha para a gente também, tá? Acompanhe as nossas outras receitas. A gente passa por cima também, se caso vocês interessarem, é uma família de ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.